Eita mulher, tá sabendo que tá sendo disputada por dois homens? Tá sabendo não? Tem dois homens que tão de olho em você Um mais novo, o outro um pouquinho mais velho Um, você tem até um carinho por ele, escuta Que os dois tão te querendo Só que um deles, não é pra você, manda te dizer o Senhor E Deus te ama, hein mulher? Deus te ama tanto que ele trouxe o profeta aqui pra falar com você Esse vídeo não parou por coincidência Não parou aleatório na tua foi ou não É Deus se revelando pra você A Bíblia diz Credes nos meus profetas e prosperareis Mas o que não crê, perecerá Eita, que tu não sai da cabeça de dois homens, viu mulher? E os dois tão apaixonados por você Os dois tão pensando tão desejosos em você Só que tem um ali que é laço, é armadilha E o outro tem a bênção de Deus pra tua vida Então escuta o profeta em nome de Jesus Não permita que o inimigo te tire desse vídeo Já coloca teu nome nos comentários Que eu vou estar orando por você Vou estar orando pela tua casa Pela tua vida e pela tua família Eu quero ser boca de Deus na tua vida Você já vai me seguir aqui embaixo Pra você dar o teu testemunho E se você tem o desejo de ser patrocinador desse vídeo Você pode me ajudar Com um valeu demais Com um presentinho, um superchat, uma estrelinha E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Mulher, dois homens, dois sentimentos, dois caminhos Um mais velho, mais experiente Esse você já conhece Você nunca teve contatos direto Mas vocês nutrem um respeito um para com o outro E esse sim é um homem que Deus aprova ao seu lado Eu vejo um homem mais maduro Mais centrado, trabalhador Já com a mente definida pro futuro Sabendo que ele necessita de uma mulher como você Com as tuas características Pra então assim ele crescer E ser muito mais bem sucedido do que ele é É importante dizer que é necessário Você orar muito Ainda que você já tenha uma convicção Do que ser feito Deus está dizendo Ora muito pra tomar uma decisão Porque às vezes você pode ser iludida pela tua emoção E a tua emoção pode destruir os projetos de Deus Pro teu coração O mais velho é um homem sensato Um homem que sim Você precisa orar também Pra estar ao lado dele Pedir a confirmação de Deus Além desse vídeo Mas é o homem que vai cuidar de você Porque o mais novo Eu vi alguém mais imaturo Alguém mais explosivo Mais sanguíneo Falta ainda um tempo de vida Uma maturidade E não é o que você procura agora Você já é uma mulher centrada Que sabe de onde saiu E sabe pra onde está indo E o Senhor manda eu te dizer Escuta em nome de Jesus E aplique o que o teu Senhor te diz E você viverá a bênção E você viverá milagres Pra glória de Deus Pai eu estou orando Determinando a bênção Na vida dessa mulher Que ela venha viver em ti Pai A melhor fase da vida dela E que do lado dela Só venha ficar Quem o Senhor de fato Deixar e determinar Amém